Pra que ficar gastando a mais nas suas compras online? Utiliza o Bitech Pague Menos, que é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera, que te ajuda a encontrar os melhores preços, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos legais, tá bom? O link tá aqui na descrição. Fala meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia, já sabe se não tá inscrito. Se inscreve aí, ativa aqui o sininho pra receber as notificações e me segue nas redes sociais pra ficar ligado em tecnologia no seu dia a dia, tá bom? E vamos falar hoje aí dos novos iPhones que foram lançados recentemente, o iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Os rumores estavam certos, temos aí modificações nas câmeras e também melhorias em sistema, processador e diversas outras novidades. No evento, a Apple falou também do novo Apple Watch, falou do Apple Arcade, que é o novo sistema de assinatura de jogos, tem outras coisinhas também que foram demonstradas, iPad, outras coisas, mas nós vamos falar disso em outro vídeo. Hoje, vamos focar aqui no iPhone 11 pra ficar um vídeo mais resumido e não tão grande e misturar as coisas aí, tá bom? Então vamos lá. O primeiro deles é o iPhone 11, não temos mais nada de XR. O iPhone XR, que é o de entrada, foi substituído pelo iPhone 11. Ele conta agora com uma câmera traseira dupla, então temos dois sensores aí, sendo que os dois são de 12 megapixels. E uma é uma câmera wide, ou seja, uma câmera normal para os no dia a dia, e outro é uma câmera ultra-wide. O outro sensor é uma câmera bem aberta, que te permite tirar fotos aí com ângulo de abertura de até 120 graus. Eu achei bem interessante a Apple optar por uma lente ultra-wide, ou seja, bem aberta, onde cabe bastante informação na foto. É boa pra você tirar foto de arquitetura, de paisagem, colocar bastante gente em lugar apertado. Não é uma novidade, porque vários celulares já utilizam esse tipo de setup, mas a Apple poderia ter colocado uma telephoto ali, pra ajudar na profundidade de campo, pra fazer melhores retratos. Mas ela optou por manter uma lente mais aberta, e aí a parte de retrato ela faz por modo de sistema. Ela utiliza ali uma mistura da lente também, mas a maioria é por software. E agora o iPhone 11 vai poder tirar foto de animais no modo retrato. Antigamente o iPhone XR não permitia, ele só permitia de pessoas, o que já é um avanço aí pra quem quer tirar foto do cachorrinho. Além disso, a Apple mostrou que ao tirar uma foto, você já tem pra escolher ali no momento que você, logo depois que você tira a foto, se você quer utilizar a lente ultra-wide ou a lente mais fechada. Ela tira uma foto com os dois sensores ao mesmo tempo, e te dá essa opção de selecionar depois. Outros celulares já fazem isso, isso não é mérito da Apple, acho que a Samsung também já tem isso no Galaxy S10 ou no S9, se eu não me engano, mas é legal ter esse recurso. E temos também agora no iPhone 11 o modo noturno, que é aquele modo pra fotos em locais bem escuros, em condições bem adversas de luz, e pelo que a gente viu na apresentação inicial, parece estar funcionando bem. É claro que precisamos testar, mas sim, a Apple agora já possui o seu próprio modo noturno. Em termos de filmagem, o iPhone 11 filma em 4K a 60 frames por segundo, e a sua câmera frontal tem o modo agora slow motion, onde você consegue filmar em câmera lenta, utilizando a câmera de selfie. A gente sabe que o iPhone é um dos celulares que melhor filma no mercado, eu tenho o iPhone XR e acho impressionante a qualidade de filmagem da Apple, e a Apple disse que os novos iPhones já foram considerados os celulares com a melhor câmera de filmagem do mundo. Eu acho que deve ser verdade, porque realmente é fora do sério a qualidade, mas vamos testar aí pra ver depois. Vamos falar agora da parte de hardware do iPhone 11, o que a gente tem em termos de especificação. Ele vem equipado com o novo A13 Bionic, que é o novo processador da Apple, super poderoso, ele é mais poderoso que Snapdragon 855, que praticamente todos os processadores do mercado, eles mostraram lá um gráfico, né, onde ele está posicionado acima do A12 Bionic, que era a geração anterior, e ele é 20% mais potente que o A12 Bionic. Então é um puta de um processador. Nós teremos também 4GB de memória RAM, então faltava um pouquinho de memória RAM no iPhone XR, e o iPhone 11 complementa isso, acho que vai dar uma folga aí, o multitarefa vai funcionar melhor. Em termos de processamento, não tem nem o que falar, é um celular que vai rodar tudo o que você precisa, sem engasgo nenhum. E temos também agora a tela do aparelho, que é de 6.1 polegadas Liquid Retina, é uma tela IPS, é uma tela basicamente o que a gente tinha no iPhone XR, né, que era Liquid Retina também, e ele conta com uma resolução de 1792 x 828. Não é uma tela Full HD, como a gente não tinha no iPhone XR, mas sinceramente, utilizando o iPhone XR, eu não percebi muita diferença para uma tela HD, né, então é aquela coisa, aquela discussão eterna, mas ele continua ali com o pezinho, sem entrar ainda numa tela Full HD, o que eu não vejo grande problema, porque é uma tela de boa qualidade. Em termos de bateria, o iPhone 11 tem uma hora a mais de duração do que o iPhone XR. O iPhone XR era o melhor aparelho em termos de duração da Apple, então a gente teve um ganho aí, melhorado, eu ainda acho que não é o ideal, mas pelo menos teve um ganho em relação ao melhor aparelho que a empresa tinha, né, em termos de duração de bateria. O valor de venda do iPhone 11 parte de 649 dólares, a versão de 64 GB de armazenamento, podendo aumentar aí de acordo com o tamanho da memória que você escolher. Agora vamos falar do iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, que são as duas versões mais caras aí dos novos iPhones. Qual que é a principal diferença entre eles dois? A única coisa é a tela, tá? Então, um tem uma tela de 5.8 polegadas, Super Retina, XDR, que é uma nova tecnologia aí da Apple, que basicamente é o que a gente via na geração anterior, uma tela de OLED Full HD, ótima, realmente é uma tela muito boa, enquanto o iPhone 11 Pro Max tem uma tela de 6.5 polegadas, com a mesma tecnologia. Então muda o tamanho da tela ali dos dois. De resto, eles são iguais. O processador é o A13 Bionic, também como a gente tem no iPhone 11, só que ele conta com 6 GB de RAM e uma bateria maior. Então a bateria dele do iPhone 11 Pro dura 4 horas a mais do que o antigo iPhone XS e do Pro Max, né, que seria a versão maior, dura 5 horas a mais do que o iPhone XS Max, né, que a gente tinha a versão anterior. Então você teve um ganho, é o maior ganho que a Apple teve em termos de bateria nesses últimos iPhones, mas a gente sabe que eles já não tinham uma duração de bateria muito boa. Então talvez esteja razoável agora, não vai estar uma maravilha, mas já vai estar mais dentro do padrão aí que a gente espera. Mas a principal novidade dos irmãos mais caros do iPhone 11 são as câmeras. Na traseira a gente conta com 3 sensores. E como funciona esses sensores? São 3 de 12 megapixels, sendo que um é uma lente ultra-wide, uma lente bem aberta, com ângulo de 120 graus, como a gente tem no iPhone 11. Depois temos uma lente telephoto, que é uma lente com zoom de 4 vezes, é um zoom ótico, então é uma lente mais pra frente, mais fechada, e temos uma lente normal, que é uma lente wide para uso no dia a dia. O interessante é que a Apple mostrou uma tecnologia de filmagem, onde você pode filmar e utilizar as três câmeras ao mesmo tempo. Então ele cria, ele tem um aplicativo novo da Apple, onde ele cria como se fosse uma ilha de edição no momento que você está filmando, e você pode fazer a troca das câmeras. Isso é muito legal para quem cria conteúdo, ou para quem gosta de filmar bastante, porque você tem três takes ao mesmo tempo. É uma ideia bem incrível que a Apple teve, vamos ter que utilizar para ver, é claro. E também são câmeras muito boas para foto. Tem o modo noturno, a Apple anunciou um novo modo, que se chama Deep Fusion, que é um modo onde você consegue ter melhor alcance dinâmico, um nível de detalhes bem acima do normal, ela consegue controlar o HDR de uma forma totalmente diferenciada, ela faz medições de uma forma totalmente inovadora, então é basicamente um software atuando ali para você ter uma qualidade de imagem superior ao que a gente está acostumado a ver. As impressões iniciais são muito boas, ele também filma em 4K a 60 frames por segundo, tem estabilização ótica nas lentes, e de acordo com a Apple, é o aparelho que melhor filma no mundo, assim como eles falaram com o iPhone 11. Então esperamos que seja aí um dos aparelhos mais bem pontuados em termos de câmera. Ah, Becker, vai deixar o P30 Pro para trás, vai deixar o Galaxy S10, não sei. Aparentemente sim, tá? Mas pelo que a gente viu, realmente as câmeras estão muito boas, e ele parece ser um aparelho que é uma máquina de filmar, para você filmar, criar conteúdo. Você tem um modo de edição agora direto no aplicativo do próprio OS, onde você pode ali trabalhar highlight, sombra, saturação, para vídeo, tudo direto pelo aplicativo nativo, o que é bem legal para quem edita. A gente já viu isso no aplicativo de Android, a gente já viu isso em outros celulares, mas a Apple costuma fazer isso de uma forma muito boa para a parte de criação audiovisual. Então eu estou bem animado com essas novidades. E uma coisa importante é que agora os dois iPhones maiores vêm com carregador de 18 watts na caixa, né gente? Porque pelo amor de Deus, a Apple estava colocando carregador de 5 watts, que era aquele carregamento lento, né? Um aparelho caro desse, tem que pelo menos no mínimo, vir com carregador aí rápido. E agora vai vir com carregador de 18 watts. Todos os iPhones contam com certificação IP68, então é resistente à poeira. A água, ele pode ficar acho que até 2 metros abaixo d'água por 30 minutos, se eu não me engano. Certificação, né? Você pode derrubar água ali, não tem problema. O que a gente já tinha nos outros iPhones. O corpo e construção deles são inteiro de vidro, tanto na traseira como na frente, o que permite o carregamento aí por indução. Mas nós não vimos algumas coisas que nós esperávamos, como por exemplo, o cabo USB tipo C, direto para carregar nele. Então, ele ainda tem a entrada Lightning, o cabo USB tipo C é para você colocar no carregador. Nós não vimos carregamento reverso, por exemplo, que era uma coisa que era esperada. Enfim, foram grandes melhorias em termos, eu acho, mais da parte de fotografia. O design do aparelho está muito parecido do que a gente tinha nos modelos anteriores. A Apple meio que manteve ali o corpo do aparelho, só mudou ali a parte de câmeras mesmo. Mas a Apple é muito boa em melhorar o que já é bom. Eu acho que ela precisa atentar a algumas coisinhas que outras marcas já estão colocando em termos de tecnologia, até pela questão do preço dos aparelhos, que não é muito barato. Mas ainda assim, as novidades são bem interessantes. Em termos de valor, o iPhone 11, eu já falei para vocês, R$ 6,99 a partir de R$ 6,99. O iPhone 11 Pro, R$ 999. E o iPhone Max Pro Max, vai custar R$ 1.099. Os preços são bem salgados, mas se mantiveram em relação ao ano passado. Beleza? Quero saber o que vocês acharam dos novos iPhone 11. Coloquem aqui nos comentários e depois a gente traz vídeo para falar das outras novidades que rolaram no evento. Eu sou o Becker, até a próxima, valeu e tchau, tchau, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho